Há um ano das eleições municipais, o governo federal tem usado uma ação do Poder Executivo para estreitar laços com lideranças locais pelo país. São as chamadas caravanas federativas, formadas por representantes de ministérios e órgãos públicos e que levam serviços e orientações a gestores locais. Então é isso que nós precisamos, criar um ambiente, em primeiro lugar, que recupere essa relação institucional e, em segundo lugar, que a gente possa trabalhar para que as coisas aconteçam e, efetivamente, o resultado possa chegar no município. Mesmo negando intenções eleitorais com as caravanas, o governo Lula não esconde o desejo de se aproximar de políticos de todos os campos ideológicos. O presidente também deve priorizar viagens dentro do país no ano que vem. A oposição vê com receio essa iniciativa do Planalto. O PL, partido de Jair Bolsonaro, proibiu que seus prefeitos participem dos eventos do governo federal e determinou que eles não deem palanque a aliados de Lula. Pelos planos da sigla, o objetivo é conquistar mais de mil prefeituras em 2024. Qual o ponto dessa quarta-feira analisa as ações de Lula para ampliar sua base de apoio entre os municípios? E como a oposição tenta se fortalecer antes de uma votação encarada como estratégica? Nesse episódio, o repórter Bruno Góes, da Socorçal de Brasília, detalha o que são as caravanas federativas e se já há algum impacto político. E o cientista político e professor do INSPER, Carlos Mello, faz uma análise do quadro eleitoral para as eleições de 2024. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 8 de novembro de 2023 está começando. Vem com a gente. Bruno Góes, bem-vindo ao Ao Ponto. A gente está a menos de um ano das eleições municipais, os partidos já estão se organizando para ter uma capilaridade nos municípios e uma das ferramentas importantes é sempre a máquina do governo. E de que forma o Balácio do Planalto tem articulado a agenda dos projetos para estreitar as relações com os municípios? Oi, Beríndio. Oi, Carol. Bom, desde o fim de agosto o governo botou na rua a chamada Caravana Federativa. É um programa em que os políticos de Brasília vão até os municípios. São ministros também, funcionários de bancos públicos e de ministérios que vão aos estados e tentam resolver problemas para destravar os projetos nas prefeituras. Alguns aliados do governo com quem eu conversei chegam a admitir que esse esforço pode contribuir para melhorar a relação com os políticos locais. Isso pode render frutos lá na frente. Enfim, podem surgir alianças a partir disso. Obviamente que nessas caravanas não há articulações políticas para a formação dos palanques, mas já é bom para pavimentar essa relação. E o governo começou essa caravana, como eu disse, em agosto e já foi ao Rio Grande do Sul, já foi ao Rio de Janeiro e, enfim, está estruturando esse programa. Bruno, para além da questão eleitoral, tem aí também um aspecto burocrático, porque muitas vezes os repasses federais ficam travados por falta de projetos ou por problemas nos projetos que são encaminhados pelos municípios. Sim, para conseguir a liberação de dinheiro da União, é preciso muitas vezes para o prefeito ou secretário dos municípios viram até Brasília para conversar com a Caixa, com ministérios, a depender do programa que ele está botando em prática na cidade. Então, o movimento do governo de ir até os estados e os municípios facilita muito a vida desses gestores. Resolve burocracia, eles dão orientações sobre novos programas, novos financiamentos de programas, enfim, é importante para esses gestores esse gesto, além de ser um movimento também político. E aqueles políticos que já estão de olho em cargos em 2024, eles têm participado desses eventos? A gente vê que no Rio de Janeiro, na Bahia, no Rio Grande do Sul, houve políticos que estão ali como pré-candidatos, já até mesmo em capitais participando de discursos nos palanques. Na Bahia, esse cunho político-eleitoral ficou muito claro com a fala do governador do estado, Jerônimo, ele que é do PT, fez um apelo de união, chegou até a citar as eleições do ano que vem, dizer que se for para mudar de prefeito, as cidades têm que mudar para melhor, enfim. É preciso ter uma unidade entre a federação, a nossa federação, entre união, estado e município. E o Rui sabe disso que foi governador, ele sabe disso, o quanto é importante a mão, a mão do governo federal, o peso do governo federal no que diz respeito a financiamento de políticas públicas. Há uma comparação também feita pelos integrantes do governo entre a gestão Bolsonaro e a gestão Lula, então há aí um contorno político também nessas caravanas que a gente identificou. O presidente Lula focou muito na agenda internacional nesse primeiro ano de governo. A tendência é que ele priorize agendas aqui no Brasil no ano que vem, até por conta desse pano de fundo eleitoral? O presidente Lula já disse que vai passar em 2024 viajando pelo país inteiro. O primeiro ano foi realmente focado nas viagens internacionais. Em 2024, que é um ano de eleição, ele vai, ele pretende inaugurar obras em vários estados do país, principalmente privilegiando as obras do PAC, que é o carro-chefe do governo para ampliar a popularidade, vamos dizer assim. Bruno, existe uma percepção de que o governo Jair Bolsonaro deixou uma lacuna nessa relação com os municípios. O PT está mirando nesse espaço para possivelmente tentar ocupar na eleição do ano que vem? Sim, sim. O PT e o governo entendem que a gestão de Jair Bolsonaro insistiu numa guerra federativa, principalmente durante a pandemia, atacando prefeitos, governadores. E essa caravana também é uma reforma de retomar, vamos dizer assim, o pacto federativo e retomar também a relação do governo federal com as prefeituras. Então, essa é uma diretriz importante do presidente Lula e ele já citou isso inúmeras vezes, pede para todos os ministros atenderem, todos os gestores de estados e municípios, e eles acham que isso é importante para recuperar o capital político do PT nas prefeituras. E como é que fica a situação dos prefeitos da oposição? Os do PL, por exemplo, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, não vão poder participar desse tipo de agenda, né? Isso. Depois que alguns bolsonaristas participaram dos palanques, vamos dizer assim, foram montados nas caravanas, o presidente do PL mandou aos seus filiados um recado de que eles não deveriam participar porque isso poderia ajudar o governo a ter um bom desempenho nas eleições do ano que vem. Eles não queriam também que esses gestores estivessem ligados ao presidente Lula e o presidente do PL entende que isso pode enfraquecer o Bolsonaro como um grande cabo eleitoral de 2024. Então, houve essa orientação mesmo. O novo parque prevê investimentos de R$ 1,7 trilhão em todos os estados do Brasil. O Rio de Janeiro é o que mais vai receber. Serão R$ 342 bilhões no total. R$ 220 bilhões irão para a construção de 16 novas plataformas para desenvolvimento da produção de petróleo e gás natural, 11 gasodutos interligados e um gasoduto de escoamento. R$ 65,8 bilhões serão investidos em rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e hidrovias. Você mencionou rapidamente no episódio, mas eu queria te ouvir um pouco melhor sobre o papel do PAC. Nesse novo PAC do governo Lula, essa é a grande aposta do Planalto para destravar investimentos? Sim, assim, o PAC ainda está em uma fase inicial em que a listagem de projetos, a licitação em vários estados ainda está sendo elaborada, mas o governo entende que essas obras de infraestrutura do PAC podem realmente criar empregos e favorecer a popularidade do governo em diversas regiões do país. É o grande projeto e eles entendem que esse retorno do capital político pode chegar já nos meados do ano que vem. É um pouquinho antes das eleições que vai acontecer em outubro. Então isso também é muito importante. Qual a estratégia do PT para as próximas eleições? O pleito de 2020 foi muito ruim para o partido, não conseguiu eleger nenhum prefeito de capital, ficou só com 183 prefeituras. No ano que vem o PT não deve ter candidato próprio nas duas maiores capitais, São Paulo e Rio de Janeiro. Qual a expectativa da legenda? Bom, conversando com os petistas, a gente percebeu que a principal estratégia deles é ter candidato próprio em cidades com mais de 100 mil habitantes. São cidades médias que podem ser importantes para o projeto até de 2026. A gente vê que em algumas capitais importantes o PT deve abdicar da candidatura própria. Isso no Rio, em São Paulo e em Recife, por exemplo. O PT caminha para apoiar Eduardo Paes no Rio, Guilherme Boulos em São Paulo e o João Campos em Pernambuco. Mas em outras também já caminha para o candidato próprio. Algumas outras capitais, por exemplo, Florianópolis, Porto Alegre, Belo Horizonte, o PT vai ter candidato próprio. É uma situação difícil para o partido diante do cenário político. Os seguidores de Jair Bolsonaro ainda têm muitos apoiadores e eles acham difícil que mais capitais possam ter um resultado semelhante, como, por exemplo, em 2004, em que eles elegeram nove prefeitos de capitais. Dificilmente isso se repetirá e os próprios petistas admitem isso. Mas a estratégia é realmente apostar em cidades com mais de 100 mil habitantes. Bruno Góes, obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Obrigado, Bruno. Nada. Obrigado a vocês. Professor Carlos Mello, um prazer tê-lo aqui no Ao Ponto. A gente está um ano das eleições municipais, pouquinho menos de um ano. A gente já não costuma dar tanta atenção a elas. A gente dá mais atenção às presidenciais, governos estaduais, congresso. Mas para os políticos e para os partidos, qual a importância dessas votações nas cidades que são mais próximas do eleitor, de fato? Pois é, é um erro não dar essa atenção, por vários motivos. Primeiro, porque, pelo que você falou, elas são mais próximas do eleitor, de fato. E, no final das contas, ninguém mora na União, ninguém mora no Estado, todos moram no município. E as condições de vida dos municípios são fundamentais. O bem-estar, o bem-estar de questões de mobilidade urbana, questões de segurança, questões de, enfim, de lazer, estão no município. Então, esse é o primeiro aspecto importante. Mas não é só isso. Do ponto de vista político, mas geral, as eleições municipais organizam as eleições e dois anos depois para disputa para deputados, federais e estaduais, para governadores, senadores e presidentes da república. Por quê? Porque ela mobiliza, ela reorganiza, ela reconfigura as bases de todos esses partidos e de cada político individualmente. Então, elas são, sim, diria para você que é uma espécie de uma pré-eleição, uma espécie de uma prévia, embora não se confirme, o resultado necessariamente, das eleições que viram quatro anos depois e que aí, sim, as pessoas dão mais atenção, esquecendo que essas bases foram construídas dois anos antes, na desatenção da maioria dos eleitores. Professor, no âmbito nacional as eleições têm sido polarizadas, lá atrás entre PT e PSDB, mais recentemente entre PT e o bolsonarismo. Mas nas eleições municipais o Centrão tem dominado. Em 2020, por exemplo, o maior número de prefeitos eleitos foi do MDB, seguido de PP e PSDB. Por que isso acontece? A questão é um pouco antiga, inclusive, viu? Tem um fenômeno no Brasil chamado colonialismo. Mesmo que a gente esteja distante hoje daquela sociedade da colônia, do império, mesmo da sociedade rural, ele continua a vende. O controle das máquinas municipais, controle das máquinas das prefeituras e também no presidencialismo de coalizão nacional, a divisão de cargos, a divisão de recursos, o destino de recursos feitos por deputados na negociação com o governo federal para municípios, municípios próximos da sua base, municípios que, em tese, votam nesses deputados, acaba sendo muito importante. Então, o sujeito dizer que levou uma ambulância, um posto de saúde, um asfalto, uma escola para o município, isso acaba lhe trazendo votos, quando também não lhe traz outro tipo de recursos. Então, isso talvez explique o fato de o Centrão sempre ser aberto, o Centrão é o partido que melhor barganha esse tipo de recurso com o governo federal. O Centrão troca votos de apoio aos governos, todos os governos até hoje, em troca de cargos que serão importantes ao município, destinarão recursos para o município e até mesmo emendas diretamente, as emendas que são aprovadas pelos deputados, pelas bancadas, que são também elementos de negociação na Câmara. Você deve se lembrar, havia até recentemente um negócio chamado emenda secreta. O deputado não aparecia, mas o eleitor dele sabia que aquele recurso chegou lá por interseção dele. Então, acaba sendo uma grande vantagem. Só que, por outro lado, acaba estabelecendo uma grande desigualdade de competição. Isso não é bom para a democracia, porque aqueles que não têm a ajuda do governo acabam competindo em condições absolutamente desiguais. Ou seja, se a gente quiser entender o que é o Centrão, a gente precisa olhar para o nível municipal das eleições e dos governos. Recentemente, num programa de televisão, programa de entrevista de televisão, eu ouvi o presidente da Câmara se referir a um conjunto de municípios que votam nele, em Alagoas, da seguinte forma, disse os meus municípios. Isso é uma coisa extraordinariamente provocativa. Como assim os meus municípios? Isso é a fina flor de um patrimonialismo indevido, é a fina flor de uma recusa da chamada república, da réis pública. Ninguém tem municípios. Você deveria ter uma relação impessoal aí. então, quando o Arthur Lira diz isso, os meus municípios, aliás, o pai do Arthur Lira é um prefeito, o que ele está dizendo é que ele faz em Brasília um trabalho de destino de recursos para esses municípios. Ora, o deputado federal, e não é só Arthur Lira, não deveria se aprestar a esse papel. Deveria estar discutindo as grandes questões do país, as grandes reformas. e às vezes volta, sim, nas grandes reformas, nas grandes questões, de um modo acrítico, simplesmente em troca de liberação de recursos. E não discute nunca o conteúdo das matérias, nunca entra no detalhe daquilo que está sendo votado. Basta que a negociação seja feita e que o governo honre o compromisso liberando verbas, liberando recursos. isso depaupera o sentido da democracia e da discussão democrática. Qual o peso da máquina estatal nas eleições municipais, professor? O fim do orçamento secreto, naqueles moldes em que ele vigorou no governo Bolsonaro, por exemplo, pode influenciar no resultado de eleições nos municípios? Olha, em tese deveria, mas veja, você tem um governo federal que continua precisando de votos na Câmara, que não tem maioria, que precisa cabalar votos ali no centrão. Então, se o orçamento secreto não há mais, a liberação continua havendo, agora de uma forma bastante clara, de uma forma mais secreta, explícita, o que interessa é que esses recursos acabam chegando lá de uma forma ou de outra por meio dessa negociação. Veja, eu quero só esclarecer uma questão que me parece importante. Ninguém é contra que os municípios recebam recursos, mas é necessário caber de ser prioridades. Políticas públicas precisam ser feitas com base em prioridades, como você imagina. será que um determinado município precisa ainda de uma escola, dado que a sua configuração demográfica mudou, tem muito mais velhos do que crianças, será que não precisaria de hospital? Quem é que define essas prioridades? deveriam ser planejadores de políticas públicas que controlam, que têm dados para poder, enfim, estabelecer o destino de recursos de uma forma muito mais racional, que não passasse pela moeda de troca, que é o voto. Deveria ser mesmo a necessidade da região, a necessidade de um município, de um conjunto de municípios ou de um Estado, e não dessa interferência onde o deputado ele abandona o sentido mais geral da política pública e vai em busca dos seus votos. O que acaba interessando fundamentalmente são os votos que lhe darão a reeleição e não necessariamente uma melhor qualidade do gasto público. Agora falando especificamente da eleição do ano que vem, eu queria te ouvir um pouco sobre o PT, que foi um partido que cresceu muito com base nas votações do município, mas que vem perdendo um pouco de força em 2020, foi uma eleição que não foi tão boa nos municípios para o partido, o retorno de Lula ao Palácio do Planalto pode mexer um pouco nesse quadro? Bom, em primeiro lugar o fato do PT ter um desempenho baixo em 2020 é absolutamente compreensível o PT não tinha a máquina na mão PT era oposição a oposição normalmente sofre quando não tem a máquina na mão e é favorecida quando tem a máquina na mão então isso aconteceu com o PT mas o PT também não foi só por isso porque mesmo quando quando teve a máquina na mão também não teve um desempenho tipo o MDP PT ou PSD outros outros gêneros né por quê? o PT talvez tenha aprendido a fazer política com base em discurso mais ideológico menos pragmático nesse sentido né talvez o parlamentar do PT ele esteja numa fase de aprendizado desse jogo ruim né mas de aprendizado desse jogo ruim e que significa destinar recursos para conseguir votos de uma forma ou de outra nós veremos agora se haverá uma mudança o PT crescerá por ter a a a máquina na mão existe uma leitura no governo de que a gestão Bolsonaro deixou uma lacuna nessa relação com as prefeituras ele foi eleito prometendo menos Brasília e mais Brasil mas não cumpriu na avaliação desses estrategistas na sua avaliação qual vai ser o peso do bolsonarismo em 2024? Olha tem tem um peso talvez em lugares mais polarizados vamos lembrar que em 2020 o presidente Bolsonaro estava ali no esplendor da sua da sua popularidade da sua né da sua visibilidade política e por exemplo não elegeu em cidades importantes como São Paulo por exemplo né por quê? porque a lógica não é só a lógica a lógica municipal não é só a lógica da da polarização política nacional né ela passa por uma série de atividades ligadas a ligadas a capos eleitorais a liberação desses recursos a que me referi enfim então mesmo o presidente Lula em 2020 né sendo sempre o presidente Lula com a popularidade de 30% que sempre teve não transfere imediatamente para os municípios apenas pela sua imagem a eleição municipal ela é uma eleição carregada desse sistema de liberação de recursos que no meu entendimento é a expressão mais acabada do patrimonialismo do Brasil professor Carlos Mello muito obrigada pela participação até a próxima obrigado Carlos muito obrigado a vocês foi um prazer antes de encerrar queríamos comunicar que esse foi o último episódio do ao ponto queremos agradecer a vocês que nos acompanharam durante esses quatro anos e a todas e todos os jornalistas analistas e profissionais que estiveram em um ou vários episódios aqui do podcast a produção foi de Thaisa Rios a edição de João Guilherme Lacerda nosso muito muito obrigado